Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A35 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,2 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 209 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S24 Ultra é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,2 centímetros de altura, 7,9 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 232 gramas. Na parte da frente, o A35 5G tem display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do S24 Ultra, temos display infinito de 6,8 polegadas, Quad HD+, os sensores digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do A35 5G, vem a câmera principal tripla de 50, de 8 e de 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S24 Ultra traz câmera principal quádrupla de 212, 50 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A35 5G foi lançado com sistema Android 14 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o S24 Ultra também veio com Android 14, mas com processador Octa-Core ligado com 12 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A35 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o A35 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S24 Ultra conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 256 ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A35 5G são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S24 Ultra são a caneta S-Pen integrada, as câmeras com foco a laser, estabilização ótica e zoom de até 100 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A35 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S24 Ultra pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí Obrigado.